Bom, meus irmãos, minhas irmãs, ontem esse personagem bizarro, para ficar aqui numa palavra muito elegante, mas eu acho muito perigoso, chamado Sérgio Moro, foi entrevistado no podcast do Flow. Você sabe, o Flow é esse podcast que está lá, o Monarque e o Igor. E eu quero fazer aqui uma justiça. Eu disse que tinha sido o Monarque que sugeriu o Ciro Gaines, mas, na verdade, foi o Igor. Sim, nós estávamos jogando, você lembra, o pinball lá na entrada. O pinball lá na entrada. O pinball de verdade, que é importante. Sim, claro. Nós estávamos jogando e ele passou e falou, Ciro Gaines. Pois é, então, Igor, meu irmão, obrigado. Você é que deu a sugestão que nós adotamos e o Ciro Gaines, então, embora... E vamos lá, vamos chamar, não vamos deixar o Sérgio Moro fugir, não. Vamos chamar para o debate e tal. Mas o Sérgio Moro, no Flow, falou tanta aberração, tantos absurdos, que muita gente pediu para eu fazer um comentário, que agora estão chamando de React. Então, atendendo a pedidos, eu vou mostrar aqui alguns trechos e comentar. Diretor, pode soltar o primeiro trecho. Salve, Flor. Rabir Bijaú, já aqui. Sérgio Moro, você recebeu auxílio moradia, tem no caso, em Curitiba. Você foi trabalhar e ganhar dinheiro na massa falida das empresas que você faliu. Por outro lado, você não tem plano para geração de emprego e renda. Me fala uma coisa, eu tenho medo de debater com o Ciro. É que ele aponte a tua hipocrisia ou teu vazio de ideias? Está aí um cirista. Cara, a gente não faz filtro nas mensagens. Então, provavelmente, seus inimigos políticos compraram todas em um minuto. Estava lá esperando. Deve ter os amigos políticos que compraram algumas também. Olha, o que acontece ali. Primeiro, eu nunca trabalhei, como já falei aqui, em massa falida ou para o Debrecht. Então, isso é falso. Essa narrativa é falsa. Como juiz, eu recebia lá salário e tinha uma parte do salário que era auxílio moradia que eles colocaram lá. Um adicional, não sei o quê, e todo mundo recebia. No fundo, aquele era um salário... A mais. Como não tinha tido aumento de salário por anos, eles inventaram esse rótulo e colocaram lá. Enfim, mas assim, como eu já sempre disse, não enriqueci no serviço público, não enriqueci no serviço privado, estou aqui dedicado à causa pública. Aí, na questão do Ciro, a gente já falou, né? Enfim. Olha aqui, como é que ele quer? Você não tem que ser elegante, educado e tal. Excelência, Excelência Sérgio Moro. Não, vamos falar sério aqui. Vossa Excelência faltou com a verdade indo e voltando. Então, primeiro, recebeu auxílio moradia tendo apartamento particular seu e da sua conja em Curitiba. e mente para os garotos do Flow dizendo que isso é salário. Você sabe, ou deveria saber, que auxílio moradia não é salário. Auxílio moradia, por exemplo, não incide em imposto de renda. Salário incide em imposto de renda. Por quê? Porque auxílio moradia é verbo indenizatória. E a lei, Sérgio Moro, que você desconhece, mente que só cachorro que acua a alma, isso é como a gente chama no Ceará, os grandes mentirosos, ele acha que eu sou agressivo. Como é que alguém tem coragem de dizer isso? Que auxílio moradia é salário? Isso é uma verba indenizatória que a lei criou, por exemplo, para um juiz jovem, que é destacado para uma comarca do interior e que vai morar lá e não tem casa. E para ele não ficar dependente do prefeito, da cidade, etc., a lei criou uma verba que é o auxílio moradia. O nosso povo não tem auxílio de nada. Nosso povo vive se virando aí em inadimplente no aluguel, mas os juízes ganharam esse privilégio na lei. Quem tem moradia pode até forçar a mão legalmente de receber, mas é um imoral, que é o que o senhor Sérgio Moro é. É mentira. Vou dizer de novo. É uma verba indenizatória sobre a qual não incide imposto de renda. E o Bolsonaro, lá na campanha de 18, eu denunciei, não é porque isso seja grandes coisas, para o nosso povo é. O auxílio moradia hoje é uns R$ 4 mil, o dobro da renda média do povo brasileiro. Fora o salário de R$ 30 mil de juiz. Fora o salário de R$ 30 mil de juiz, ele recebia por fora R$ 4 mil de auxílio moradia, tendo apartamento particular. O Bolsonaro fazia a mesma coisa. Fazia a mesma coisa. Tinha apartamento em Brasília e recebia o dinheiro. Talvez não sejam grandes coisas, mas isso é um sintoma. Vou dizer aqui eu, Ciro Gomes, governador do Ceará, o governador tem um palácio, uma residência oficial, e eu não tinha moradia particular, morava numa casa alugada e fiquei morando na casa alugada porque considerava imoral para a minha família ir morar num palácio que eu não tinha condição de manter o mesmo padrão por meus filhos. era perfeitamente legal, não tinha imoralidade nenhuma, mas eu, para dar exemplo, por meus filhos, recusei morar lá. Como eu também recusei três aposentadorias, porque aos 36 anos comecei muito cedo, fui prefeito, governador, deputado, eu tirei direito a três aposentadorias que me dariam hoje R$ 85 mil por mês se eu tivesse requerido. Nunca aceitei receber. E você, meu irmão, compara quem é decente e quem não é. Vira essa página, mas olha o aberração. Ele disse uma coisinha também que é mentira. Quer dizer, excelência faltou com a verdade de novo. Ele disse que não trabalhou na massa falida. Isto é mentira, Sérgio Moro. Isto é mentira. Você foi contratado por uma empresa multinacional, estrangeira, americana, que está contratada, determinada pela justiça brasileira, seus colegas juízes, administrando a massa falida da Odebrecht, da OAS e da Galvão. Esta empresa americana, os juízes botaram para administrar a massa falida dessas empresas, que eram poderosas empresas, e que as sentenças e o desastre com que o Sérgio Moro conduziu essas coisas, quebrou. Mais de 150 mil brasileiros perderam os empregos. Nenhum país do mundo destrói empresa. Quem é corrupto é pessoa física, é CPF. Você deve prender as pessoas físicas que fizeram coisa errada, e proteger as empresas, a expertise técnica, a memória, e os funcionários, os trabalhadores. Por exemplo, o Sérgio Moro quebrou essas três empresas, os juízes, colegas dele, nomearam essa firma americana para administrar a massa falida, e entre milhões de empresas que o Sr. Sérgio Moro podia ir trabalhar. Sabe onde ele foi trabalhar? Foi trabalhar nesta empresa americana que administra a massa falida. 72% de cada R$ 100,00 que essa firma americana ganha no Brasil para administrar a massa falida das empresas que o Sérgio Moro quebrou, são dessas empresas quebradas. E o Sérgio Moro, que foi morar em Washington, a firma sendo sediada em Nova York, foi recebido lá como sócio e se nega a dizer ao povo brasileiro quantos mil dólares ou milhão, sei lá, ele recebeu. Portanto, o Sr. Sérgio Moro faltou com a verdade, dizendo que auxílio moradia é salário, isso é mentira sua, e faltou com a verdade, dizendo que não recebeu dinheiro de uma firma que administra a massa falida e que lhe contratou exclusivamente por uma razão, tráfico de informação e tráfico de influência. Porque outra razão, uma multinacional contrataria o Sr. Sérgio Moro para administrar a massa falida da Odebrecht, da OAS e da Galvão Engenharia. Tem uma próxima aí? Vamos ver mais uma demonstração do cinismo e da cara de pau do sujeito que se recusa a debater comigo. Portanto, se ele não quer debater, eu vou debater unilateralmente, como é que chama agora? React. Eu vou react às maluquices e às irresponsabilidades e ao despreparo chocante desse cidadão que quer nada mais nada menos, depois de ser juiz, ser presidente do Brasil, sem saber nem sequer aonde fica o Vale do Mucuri, Jequitinhonha. Diz ele que gosta de geografia. Mas será que vocês conseguiriam vir conversar de verdade numa sala? Tipo, se a gente chamasse vocês para o Flow, você e o Ciro Gomes, você acha que vocês conseguiriam ter um papo sobre o Brasil, sobre o futuro, ou vocês iam ficar um atacando o outro? O que você acha? Eu sou um cara educado, entendeu? Então eu sempre sou aberto ao diálogo, debato com qualquer um. Acho que eu vejo que é importante a gente debater com o Lula e com o Bolsonaro, que são responsáveis por essa tragédia que a gente está vivendo. Sim, eles que têm que ser chamados ao debate. O Ciro, que eu já falei, ele é um cara que é muito... Desculpa, mas ele não consegue... Se ele ficar um mês sem ofender alguém, aí dá para pensar em debater com ele. Porque dialogar... A gente está conversando aqui, você está falando da sua posição sobre... Drogas. Drogas. Eu divirjo de você. Claro. Mas eu não te xinguei de alguma coisa. Claro. O Ciro é impossível, entendeu? É, de fato, eu sou impossível. Mas veja, mas não é porque eu sou mal educado. Meus pais também me deram uma educação muito grande. Eu consigo compreender um texto em francês, eu me viro razoavelmente bem no inglês. Aos 15 anos, eu tinha ganho um prêmio mundial de literatura portuguesa e viajei e conheci Lisboa e Portugal antes de conhecer Fortaleza. E, enfim, estudei direito. Enfim, eu sou razoavelmente bem preparado. Continuo estudando bastante. Mas, Sérgio Moro, se eu fosse um eleitor seu, eu ia morrer de vergonha. O que você está expressando é pura covardia e oportunismo. Sabe o que é? No Brasil é assim. As ideias, o debate, aquilo que interessa ao povo, não tem mais respeito nenhum ao povo. Por quê? Porque os que estão lá em cima na pesquisa não querem debater. A essa altura, que eu também tenho convidado, o Lula está combinadinho da Silva com o Bolsonaro, não é que eles dois conversem. Vão lá os embaixadores, estão combinadinhos da Silva para não irem ao debate. E o Sérgio Moro, sabendo disso, e estando lá embaixo nas pesquisas, nesse momento, cutuca os dois para fazer isso. Isso é instrução de marqueteiro. Eu já debati com o Dávila, eu já debati com o Mandetta, eu já debati com o Dória, eu já debati com o Mandetta, eu já falei, debati com quem mais? O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, já debati com o Luciano Huck, eu já debati com o Fernando Henrique Cardoso, um príncipe, uma pessoa extremamente elegante, já debati com o ex-presidente do Novo, e você, Sérgio Moro, é só um covarde. Você não quer me enfrentar, porque, por alguma razão, você sabe que eu disse lá atrás que o que você estava fazendo nos autos era politicagem. Você conseguiu uma proeza. Tirou o Lula da eleição e foi trabalhar para o Bolsonaro. Ou seja, você hoje é o cara que é responsável pelo Bolsonaro, porque criou essa condição, e é o cara que devolveu ao Lula as franquias dele e a impunidade. Porque o Lula só está por aí circulando assim, não é fazendo de conta que nunca cometeu os absurdos morais que cometeu, porque você foi fazer política nos autos. E você tem pavor, porque eu vou recuperar tudo isso. Se você não quiser debater, o seu eleitor vai morrer de vergonha. O meu, não. O meu eleitor sabe que eu quero debater com o Lula, quero debater com o Bolsonaro, quero debater com você, quero debater com a Simone Tebet, quero debater, porque eu quero debater. Sabe por quê, meu irmão? Estou te chamando de meu irmão agora. Porque no Brasil, ou a gente debate os assuntos, ou não tem saída para a tragédia que nós estamos vivendo, e pessoas, não sei, figuras trágicas como você têm coragem de se apresentar, explorando a boa fé do povo, como candidato a presidente do Brasil. Bom, preste atenção agora, nesse outro trecho, porque ele é uma demonstração acachapante do despreparo do cidadão. Veja esse outro trecho agora. React! Eu me considero uma pessoa estudada, então a gente tem participado, construído esse projeto, e tem já algumas ideias, evidentemente. Aquilo que eu falei anteriormente, a Força Nacional, Força-Tarefa Nacional de Combate de Erradicação da Pobreza, é uma. Mas tem outra. A gente precisa, por exemplo, restaurar a credibilidade do país do ponto de vista fiscal. Só assim você reduz a inflação e reduz os juros e retoma o investimento. E que medida vocês têm pensado, sua equipe tem, você junto com o circuito, tem pensado nesse sentido? Eu chamei um dos melhores economistas do país, que é o Afonso Pastore, Afonso Celso Pastore, está coordenando o programa, e ele tem colocado muito claro o que a gente precisa. Uma âncora fiscal, que é assim, o país não pode gastar mais, porque se chega num nível de gastos, se exceder determinado nível, a gente vai pagar juros maiores. Isso é uma coisa que qualquer pessoa entende em casa. Então, é como se... Porque esse dinheiro vem de algum lugar, esse dinheiro vem do imposto, vem da sociedade, o governo não cria dinheiro. Então, quando o governo começa a gastar mais do que ele pode, ele está tirando a riqueza das pessoas. E você precisa ter um grande programa de infraestrutura. Isso que é o problema. Isso é importante. Mas é o problema que quando você está reduzindo os gastos, é difícil investir, né? Mas você precisa fomentar principalmente o investimento privado. Porque os países que crescem, que se desenvolveram, quem é a Apple? Quem é a dona da Apple? O governo americano? Quem que é dono da Microsoft? Quem que é dono lá da Tesla? Então, assim, o crescimento vem da criatividade do mercado privado. E a gente precisa dar condições na lei, império da lei, aquilo que eu falei, segurança, confiança, para crescer. Aí você gera emprego, aí você consegue aumentar salário. Você tem que ter política também, como mencionou, educação, saúde, de qualidade. Você tem que diminuir a desigualdade social. Isso é política social. Mas isso não muda o fato de que países que basearam o seu modelo de crescimento em investimento público apenas não deram certo. eu agora fico sabendo, junto com todos os brasileiros, que os norte-americanos são um país que não deu certo, o Japão não deu certo, a Alemanha não deu certo, a Itália não deu certo, a Inglaterra não deu certo, enfim, a Coreia do Sul não deu certo, e a China é um grande fracasso. Meu irmão, é muito grave um negócio desse. Vamos, vamos, tem uma série de coisas aqui. Vamos começar. Nós já vimos a tragédia de levar para a presidência da República estagiário que não sabe arbitrar os assuntos, não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar uma política, que é o Bolsonaro. Lembra da história? Eu não entendo nada de economia, contratei o posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, fala com o Paulo Guedes, o Bolsonaro pelo menos era humilde, esse daí se diz estudado e preparado. Aí contratou também o posto Atlantique. Sem querer debochar, mas francamente, ele chamou, ele está mencionando o professor, como é o nome? Enfim, está aqui, é o Afonso Celso Pastore. O professor Celso Pastore tem 82 anos de idade, o que não quer dizer nada, pode ser um Eugênio Gudan, foi com 90 anos, um extraordinário pensador. Mas eu localizo a idade para dizer qual é a experiência do Afonso Celso Pastore. Meu irmão, se segura aí na cadeira, sabe quem é que o Moro chamou para ser o conselheiro econômico dele? O Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central da ditadura no governo do general Figueiredo. Sabe quanto foi a inflação em 1985, o ano que o Celso Pastore saiu? 265% num único ano. Você sabe, o cara não sabe, ele não olha nem o currículo, talvez do único economista que tenha se prestado a esse serviço, porco, de ensinar a um camarada que não tem interesse nenhum em estudar. Chamou Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central da ditadura do general Figueiredo, que saiu em 1985, são 36 anos atrás, para trabalhar para banco. E aqui está revelado, de novo, o candidato não quer entender nada de economia, está fazendo um intensivão para ver se fala essas baboseiras que falou, equilíbrio fiscal, parece assim um técnico de futebol que conheci lá em Sobra. Olha, você, quando for jogar, chuta com força, rasteira e no canto. ele esquecia que tinha beck, que tinha, beck é o zagueiro, na época, esquecia que tinha goleiro, enfim, que o ângulo da bola não é uma necessária, necessidade que você possa controlar. Então, vamos lá, vamos chamar o Afonso Celso Pastore, presidente do Banco Central, do general Figueiredo, que em 1985 deixou uma inflação de 265%. Mas vamos à questão da compreensão de mundo e do papel do Estado na economia, ele cita algumas empresas. Ô, Sérgio Moro, todas essas empresas da nova economia, Tesla ou Apple ou sei lá quais que você citou, não existiriam se não fosse o governo norte-americano. Vai dar uma olhadinha no Google e veja lá que quem criou a internet foi o governo americano com dinheiro público, estatal, a pretexto de defesa e pretexto militar. Existiria a Apple se não fosse a internet? A Tesla tem como seu principal promotor, o seu principal estimulador, financiador, a NASA. A Tesla é hoje uma empresa que existe porque o governo americano faz a pesquisa básica e faz a compra governamental ser uma ferramenta poderosa de progresso. E assim nasceu, por exemplo, o celular, sabia Sérgio Moro? O celular foi uma invenção estatal financiada pelo governo americano e simplesmente o mundo inteiro entende o que é que eu estou querendo lhe dizer e você nessa cabeça de bronco, microcéfalo que você é, anão moral que você é, se considera agredido porque eu estou dizendo que você é um despreparado. Que coisa feia! Vamos lá, tem mais um corte aqui que eu queria mostrar para vocês. Pode soltar, diretor. Eu vi um, acho que se eu não me engano foi o Jean Willis te criticando falando que tu de sacanagem deu nove anos para o Lula porque ele só tem nove dedos caralho, olha que o Lula ainda jogou o rassal na ferida quer dizer, já cicatrizou. Mas aí foi pura coincidência é claro que foi eu só tinha umas loucuras assim eu na verdade acho que foi nove anos e seis meses nem me toquei nisso eu dei a pena ali fiz o cálculo passou e realmente talvez se tivesse visto eu até tinha feito diferente para não falar essa bobagem, né? meu irmão bobagem você falou agora quer dizer que você se soubesse que a turma ia fazer uma brincadeira de mau gosto com o fato do Lula ter perdido um dedo num torno mecânico quando era quando era metalúrgico lá em São Paulo você teria mudado a pena? Nós profissionais do direito sabemos que a dosimetria da pena é uma coisa da lei olha a leviandade com que esse cidadão exposto a dois jovens talentosos mas dois jovens sem malícia que estavam ali levantando a bola para ele o cara faz essa brincadeira atenção comunidade jurídica brasileira o Sérgio Moro candidato a presidente do Brasil na sua mais grave crise econômica e social e política parte dela produzida por ele e a sua leviandade disse que se soubesse que iam fazer piada com a sentença dele de nove anos para o Lula ele teria feito uma pena diferente era para mais ou para menos Sérgio Moro? percebe? ele não quer debater comigo porque eu sou profissional do direito eu estudei economia sabe eu fui governador fui prefeito isso não me faz dono da verdade nenhuma eu acabei de consultar aqui um grande companheiro eu tenho uma equipe imensa trabalhando jovens talentosíssimos mas a gente tem que tem que olhar se nós estamos interessados por esse tipo de maluquice porque ele faz uma simulação de que enfrentou a corrupção quando foi o grande garantidor da impunidade isso mesmo meu irmão e eu não estou dizendo isso hoje não eu vou mostrar aqui na outra live na outra Ciro Games a quantidade de declarações que eu dei na data de que o Sérgio Moro estava espalhando nulidades estava na verdade garantindo a impunidade dos grandes corruptos que ele identificou mas a partir de achar que tinha ali uma oportunidade política trocou os pés pela mão e garantiu a impunidade de todos bom para encerrar vejam só o que o Moro falou sobre a Petrobras mudando um pouquinho de assunto o que você acha sobre privatização é verdade é sou a favor acho que naquela hora que eu estava enrolando pra caralho eu ia falar dessa porra entendi é respondendo no ping bom rapidinho sou a favor e a Petrobras sou a favor de privatizar sou a favor agora veja bem na Petrobras a gente tem que estudar como é que vai ser esse modelo de privatização claro não é que nem vender pastel na feira é o maior o maior pastel também quando é bom é um bom trabalho sendo feito mas precisa ter um estudo um modelo uma discussão e esse é o tipo da discussão que nem eu falava antes a gente tem que discutir hoje energia renovável mundo digital e a gente está preso numa discussão da década de 90 na década de 90 no governo Collor e no governo Fernando Henrique e também do Itamar é que teve muita discussão sobre privatização e aí toda aquela celeu você vê que a gente está discutindo isso hoje ainda a gente não consegue virar essa página daí as pessoas perguntam ah por que o Brasil não cresce meu amigo porque a gente não consegue virar a página e fazer as reformas que a gente precisa fazer porque a política não deixa então uma das coisas é privatização chega de titubeio entendeu tem que privatizar se não é necessário que o Estado esteja naquela atividade se tem um setor privado que consegue exercer aquela atividade sem a necessidade do Estado tem que privatizar não tem meio termo nisso aí então assim o Estado ser dono de uma empresa exploradora de petróleo e tal onde que você vê esse modelo que se justifica e tal que não poderia estar com o setor privado tá pode ir pro setor privado agora tem que ver o modelo você também não pode substituir o monopólio público por um monopólio privado que aí não dá certo esse é o tipo típico 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 cidadão que ouve o galo cantar e não tem a menor ideia de onde é que o galo tá cantando ô Sérgio Moro 80% de cada 100 barris de petróleo do mundo hoje 80 de cada 100 barris são produzidos por estatais de petróleo vai anotando aí Sérgio Moro a sal de aranco maior exportadora a PDVSA maior exportadora são da Arábia Saudita e do México e da Venezuela você não gosta desses dois modelos eu também não político mas vamos então a Índia é estatal a China é estatal a Rússia é estatal a Noruega é estatal e eu ia cansar você Sérgio Moro para um pouquinho para estudar não fala bobagem para a garotada não desorienta as pessoas isso é um assunto muito grave e olha o galo cantando ninguém pode trocar um monopólio estatal por um monopólio privado em petróleo Sérgio Moro ou é a estatal ou é o cartel das sete irmãs sabe onde é que o petróleo é privado? naquele lugar onde as empresas privadas de petróleo estão ligadas aos seus respectivos governos então a Texaco responde ao governo americano e o governo americano vai à guerra para proteger os interesses das petroleiras norte-americanas sabe qual é a consequência dessa sua irresponsabilidade que apenas replica o que o Bolsonaro está fazendo é a política de preços se a Petrobras é de dar a prática um monopólio privado o que é que ela está fazendo? ela está fazendo uma política que importa petróleo importa derivados de petróleo e exporta petróleo bruto ela está fazendo o que? dolarizou os preços e a dona de casa que você quer o voto dela não está está tendo que fazer todas as refeições numa vezada só ou nem sequer está mais fazendo comida porque o gás de cozinha alopró de preço o motorista de táxi o motorista de aplicativo o caminhoneiro estão ferrados porque os seus custos estão subindo em dólar e o frete e as tarifas e o preço da corrida do Uber é tudo em real Sérgio Moro sabe tem uma expressão aqui que é meio vulgar que eu não vou fazer mas pede para ir na casinha e sai esse teu lugar aqui não vai caber porque você não vai fugir e você meu irmão que ainda pensa em votar nesse cidadão eu sou solidário a você vem comigo isso é um charlatão e isso é um charlatão a gente vai ter uma comparação Obrigado.